Portanto, na ordem do dia, implementar estratégias com vista a quebrar a dependência de conteúdos digitais junto da população escolar, oferta de livros e revistas como objetos lúdicos é um contributo ativo na reversão da perda de árbitros de leitura em papel e uma mais-valia para as políticas de juventude, saúde, cultura e recreio. A adoção de um projeto de venda de jornais e revistas denominado Ação Bikes, verão, chega a Oeiras pelo promotor Vasco, que apresenta uma experiência bem sucessida junto das praias algarvias. Venda de jornais e revistas no passeio marítimo, nas praias de Caxias, Passo Tacos, Santa Mar e na Marina incerta na extensão do projeto municipal das bibliotecas de praia. Estes equipamentos têm vindo a ganhar popularidade em Portugal, incentivam e promovem a leitura e oferecem uma oportunidade para os banhistas de frutarem de livros, revistas e jornais nas horas de lazer, sol e mar. A leitura em papel oferece vantagens significativas em relação aos suportes digitais. Estudos recentes deram um alarme, estabelecendo a relação de causa e efeito dos efeitos negativos no desenvolvimento cerebral pela perda da utilização de materiais de leitura em papel e o excesso de utilização de meios eletrónicos junto dos mais novens. Mostram que o papel estimula o cérebro de maneiras que os dispositivos eletrónicos não conseguem replicar. Provam que o papel supera o digital na compreensão da leitura, especialmente em textos informativos, sendo que este nível de compreensão está ainda mais estabelecido para jovens com menos de 20 anos. A par do nível de aprendizagem, os manuais e livros escolares impressos são mais eficazes para a compreensão durante o ensino básico, assim como está perfeitamente estabelecido que a escrita manual em papel promove o pensamento abstrato, melhora o desempenho em questões conceptuais. Neste sentido, somos de opinião de que, no âmbito do projeto Ação Bikes, deveriam estar disponíveis uma razoável oferta de jornais e revistas com conteúdos de interesse para os mais jovens. Portanto, na ordem do dia, implementar estratégias com vista a quebrar a dependência de conteúdos digitais junto da população escolar, oferta de livros e revistas como objetos lúdicos é um contributo ativo na reversão da perda de árvores de leitura em papel e uma mais-valia para as políticas de juventude, saúde, cultura e recreio.